Abertura Olá, muito bem! Começando mais um programa do Rayone aqui pela nossa TV Oeste. É um prazer imenso ter você comigo aqui mais uma semana. Pessoal, pra gente começar a nossa programação, antes eu gostaria de convidar o Pastor Ademir pra fazer uma oração pra gente aqui no programa. Tá legal? E no programa de hoje você não pode perder, nós teremos aí Noite da Saudade. Olha, relembrando aí a época do Tio Patinhas, Varanda, também Chapéu de Palha, né? São sucessos bem antigos aqui no programa de hoje. Tá legal? Você não pode perder. Pastor, é com o Senhor. Faz uma oração pra gente aí primeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, eu agradeço por esta oportunidade, por esta palavra. Então, meu Pai, ajude a arrepender e converter-se para que o refrigério da alma com a presença do Senhor seja uma realidade na vida deste homem, desta mulher, desta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá aí. Muito obrigado, Pastor Ademir, por essas palavras abençoadas mais uma semana. Eu acho que é muito importante a gente orar, né? Fazer nossas orações, agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Afinal de contas, se não fosse por Ele, nem aqui, nós estaríamos, né? Você não teria essa programação aí na sua casa, bem produtiva, bem alegre, bastante entretenimento. E você não estaria também me assistindo, se não fosse pela vontade do nosso Senhor. Então, meu Deus, muito obrigado por mais um dia tão abençoado que o Senhor nos concede. Obrigado de coração. Olá, pessoal! Eu sou o Paulo Miranda e esse é o Aprendendo Inglês. Essa semana eu trouxe para vocês alimentos. Food, food, alimentos, comida. E eu trouxe alguns alimentos que a gente vai ver agora. Rice, rice, arroz. Repeat, rice, arroz. Next, o próximo. Beans, beans. Feijão, beans. Repeat, beans. Feijão. Next, próximo. Pasta, pasta. Macarrão. Pasta. Repeat, pasta. Next, o próximo. Sugar. Sugar. Sugar a gente coloca para adoçar o café, para adoçar o suco, para adoçar o chá. Sugar. Sugar. Repeat, sugar. Next. Salt. Salt. Repeat, salt. Salt. Sal. O sal a gente usa para temperar, para salgar os alimentos. Repeat, salt. É muito fácil. Salt, sal. E até o próximo programa. Semana que vem a gente tem mais novas dicas para vocês. Goodbye. See you guys. Tá aí o nosso quadro Aprendendo Inglês com o nosso amigo Paulo Miranda. Paulo, obrigado mais uma semana. Parabéns aí pelo quadro. E eu quero dizer que nós teremos aqui uma sequência de nomes de alimentos, né, em inglês. Então, fiquem atentos aí para você acompanhar toda semana aí os nomes dos alimentos que a gente vai estar falando para você aí através do nosso quadro Aprendendo Inglês. Olha, pessoal, nós vamos para um rápido apoio cultural e daqui a pouquinho a gente retorna aqui no programa com o baile Noite da Saudade. Você não pode perder. Segura a onda aí. Farmácia do Vicente. Medicamentos, perfumaria, suplementos e os melhores profissionais farmacêuticos da região. Farmácia do Vicente. Agora com amplo espaço para melhor atender. Nunes Premoldados. Fabricação e montagem de muros pré-fabricados. Laje Estreliça e convencional em lajota. Cerâmica ou isopor EPS. Nunes Premoldados. Premoldados em geral. Para que você tenha a casa dos seus sonhos, é preciso que se invista em excelentes produtos para a sua obra. E o Panofo Materiais para Construção tem tudo isso e muito mais. Visitem o nosso showroom. Você vai encontrar lindos acabamentos para a sua cozinha planejada, banheiros do simples ao sofisticado, luminárias, pastilhas, linha completa em pisos e torneiras, panofo materiais para a construção. Sempre pensando no melhor para te atender. Performance Academia. Saúde mais perto de você. Musculação e mix zumba. Empresas do Distrito Industrial de Arcos. Monfort. Indústria Mecânica, Caldeiraria e Montagem. 3351-3476. Fidraçaria Líder. Vidros em geral. Acessórios box para banheiro. 9965-9862. Premoldados Primo. Premoldados em geral. 9953-0719. Sangali. Tratamento anticorrosivo e pintura industrial. 3351-6727. Alinharcos. Alinhamento e desempenho de chassis e eixo a laser. 3351-1906. CEMIC. Montagem industrial, caldeiraria e usinagem. 3351-1436. Nova Safra. Comércio de frutas e beneficiamento e distribuição de laranjas para o todo o Brasil. Hoje a empresa conta com sua própria sede em Arcos. 3405-1522. A autoescola direção conta com a mais ampla motopista da região. Telefone 3351-5179. Camonte. Montagens industriais, caldeiraria leve e pesada. 3351-6044. Madeireira, Madri. Indústria e comércio de madeira. 3351-6449. Empresas do Distrito Industrial de Arcos. Autoestufa Danica. Há 20 anos proporcionando aos clientes serviços com agilidade, qualidade e rapidez. Aqui o seu veículo passa por um sistema de vistoria por imagem. Vai para a funilaria com soldas ponto e mig altamente confiáveis. Segue para a preparação das peças e tinta e então recebe a nova pintura. Finalizando com a montagem e o polimento. Autoestufa Danica. Totalmente credenciada e trabalhando com todas as seguradoras. Consultório de fisioterapia Camila Alves. Pilates. Tratamento facial. Drenagem linfática. Depilação a laser Light Sheer. E tratamento de gordura localizada com a tecnologia Criolipólise. Ligue e marque seu horário. Muito bem, de volta aqui na programação. Bom pessoal, a nossa equipe esteve nesse último final de semana na Chácara em Axica. Onde aconteceu o Baile da Saudade. O objetivo do baile foi trazer de volta as músicas dos anos 70, 80, 90. Para você que viveu essa época, muito bom. A festa estava bacana demais. Eu particularmente vivi essa época. Eu sou de 76, então eu pude conhecer e conviver com aquelas músicas daquela época. E pensando nisso, nosso amigo Anderson de Oliveira, com a Realiza Eventos, resolveu então trazer de volta aí as músicas dos anos 70, 80 e 90. Então assim surgiu o Baile da Saudade, que já é tradicional na cidade de Arcos. E a gente vai acompanhar agora. Bora, roda pra gente aí. Neste último final de semana, a Realiza Eventos colocou a galera para sacudir nos embalos dos anos 70, 80 e 90 na Chácara em Axica. Onde aconteceu a Noite da Saudade. Um espetáculo de festa, como sempre, né? É maravilhosa. As músicas maravilhosas para quem ir no Tio Patinhas, Varanda, Chapéu de Palha. Vai adorar essa festa. É maravilhoso, gente. Não perca essa festa. Sempre que tiver, venha um mês. Porque assim, a gente recorda os bons tempos e a festa é maravilhosa. A gente diverte muito. É uma festa muito boa, que a gente relembra os bons tempos dos Tio Patinhas, Varanda, Chapéu, Tombege. É uma festa muito boa. Isso aí a gente tem que conservar para a gente sempre manter a lembrança daqueles tempos bons de música muito boa que hoje, infelizmente, não tem mais. O evento aqui, em Axica, é um evento espetacular. É uma coisa que tem esse engrandecimento à sociedade. É uma coisa que engrandece a cidade e a cultura. Esse é um momento muito importante para a gente estar parabenizando o Anderson por mais um evento, mais uma realização de sucesso. A noite que eu saudar já está consolidada. É relembrar os velhos tempos de Tio Patinhas, Varanda, Chapéu de Palha. Enfim, é uma grata alegria para a gente estar aqui nesse momento, curtindo. Ver a galera toda animada, gente de todas as idades. Muito bom. Parabéns, Anderson. Parabéns a Realiza Eventos por mais esse empreendimento de sucesso. É a primeira vez que eu estou vindo em Axica. Então está muito bem, muita gente bonita. Está ótimo o baile. E quem nunca veio, vem para aproveitar, porque é uma maravilha. Olá pessoal, primeira vez que estou participando aqui da festa dos anos 80. Estou adorando a festa. Espero participar mais vezes aqui. Um abraço a todos vocês e parabéns. Está aí, você acompanhou o Baile da Saudade que aconteceu na Chacra em Axica. Parabéns aí a Realiza Eventos. Parabéns ao nosso amigo Anderson de Oliveira. E a todos que participaram do evento, né? Que realmente confiaram que o evento seria sucesso. E foi, tá? O evento foi bem bacana. A nossa equipe esteve lá marcando presença. Você pôde acompanhar aqui através do nosso programa. Então, parabéns Ander, sucesso para você e que continue aí com esse baile por muitos e muitos anos. Pessoal, a gente vai agora para o nosso quadro Zapeando. São os melhores vídeos do WhatsApp que nós selecionamos para você toda semana. Então, roda para a gente aí. Zapeando. Vou tomar um banho e vou sair com meus amigos. Como é que é? Vou tomar um banho e vou dormir. Esse grupo é animado, não é? Esse grupo é animado, não é? Eu estou com 90 anos. E se parecer ainda um rapaz, eu tenho vontade de dar uma trepada. Tá aí, né? Muito interessante os vídeos do WhatsApp, né? São vídeos que o pessoal manda para a gente. E a gente coloca aqui na TV para que vocês possam acompanhar aí. É um momento de entretenimento aqui do nosso programa. E tem dado muito certo. As pessoas na rua comentam comigo. Rayone, eu gostei muito do Zapeando, viu? Aquele quadro lá de vídeos que você coloca que são bem engraçados, né? São pessoas que às vezes não têm o WhatsApp, né? Mas que vê pelo programa e acha bem bacana. Então, está aí mais um sucesso do programa do Rayone. Então, o pessoal que quiser continuar mandando vídeos para nós, pode continuar. O telefone está no seu vídeo aí. Manda que a gente vai estar colocando no programa. Tá legal? Bom, eu vou para um rápido apoio cultural e daqui a pouquinho eu retorno. Não saiam daí. Prefeitura de Arcos apresenta a maior obra em valores, tamanho e benefícios da história de Arcos. Nova Estação de Tratamento de Esgoto, a Nova Ete. 20 milhões de investimentos. 200 mil metros quadrados de construção. Benefício direto para moradores de 10 bairros da região norte. Para o meio ambiente, investimento imensurável. Nova Ete. Uma grande obra. Um benefício ainda maior para toda a cidade. Prefeitura de Arcos. Tudo o que você precisa em medicina do trabalho e saúde ocupacional está na Seguimetra. Atendimento personalizado, avaliação médica em tempo integral e diversos exames. Medicina do trabalho com qualidade e agilidade. Seguimetra. Conforto, qualidade e sofisticação você encontra na Mobilar Arcos. Produtos de qualidade e com garantia de preços baixos que cabem no seu bolso. Além da grande variedade de móveis para deixar a sua casa ainda mais bonita. Mobilar Arcos. O shopping dos móveis. Juninho Radiadores e Ar Condicionado. Vendas e manutenção de radiadores, intercooler e ar condicionado linha leve e pesada. E conta também com ferro velho com grande variedade de peças usadas. Juninho Radiadores. Esteticista Carine Domingos. Limpeza de pele, tratamento de acne, clareamento de manchas, peeling, drenagem linfática, massagem moderadora e tratamentos celulite e gordura localizada. Atendendo na Fisio Arcos. Abasteça no Posto Avenida e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. Clínica Cardio Arcos. Dr. Wellington Roque. Exames de Mapa e Router 24 horas. Teste ergométrico e ecocardiograma. 37-3351-4195. No centro de Arcos. Arcos Diesel Posto Autorizado Turbo Carret. Oficina especializada em injeção eletrônica, bicos e bombas injetoras em geral. A Arcos Diesel conta com serviços em tacógrafos e RPM VDO. Adaptação, instalação e consertos de dovinas e direção hidráulica para veículos leves e pesados, nacionais e importados. Arcos Diesel, BR-354, número 777. Telefone 3351-2086. Na hora de fazer suas compras, escolha o supermercado ideal. Aqui você encontra produtos de qualidade e um preço bem pequenininho. E o nosso hortifruti, com grande variedade de frutas e verduras. As carnes são altamente selecionadas com o controle de qualidade do SIF. Ah, e sem falar que toda semana tem ofertas para você. Supermercado ideal. Ideal no preço, ideal na qualidade. Comércio positivo. No gás. Gás e água mineral. Empresa Nossa Senhora do Carmo. Netway. LBC Contabilidade Limitada. Muito bem, de volta aqui na programação. Olha pessoal, a gente vai agora para o nosso quadro A Voz do Povo. Olha, essa semana foi no bairro Sion. Então, nós colhemos depoimento de duas pessoas moradoras do bairro que vai falar para a gente aqui o que está precisando ser feito no bairro Sion. Eu estive lá e realmente está precisando de uma limpeza urgente. O mato chega a estar muito mais alto do que eu, viu? Sinceramente. Precisa ter uma atenção especial para o pessoal do bairro Sion, tá legal? Então, vamos acompanhar aqui o depoimento dessas duas pessoas. Roda para a gente aí. Eu estou aqui no bairro Sion. Estou meio impressionado com esse matagal aqui. Nesse lote, em frente, ao lado da casa da minha irmã Clélia. Ela chega aqui muito preocupada por um motivo de muito inseto, muitos bichinhos. Do lado direito, com essa altura, quais da gente em pé, é a altura que está o matagal. Eu espero que o Baiano, que é meu amigo, que da votação passada, tinha aqui a propaganda dele. Vota no Baiano o 22, certo? Espero que ele me entende. Também, Baiano, eu fiz a inscrição lá do lote, que vai sair o loteamento lá. Espero que você me apoie lá nessa pedida dessa casa que eu assinei e fiz o pedido. Meu nome é Célia Carvalho, estou aqui no bairro Sion. Gente, eu vou falar sobre os lotes, a reivindicação aqui em nome da Clélia, que ela não está aqui. Para a prefeitura dar uma olhada com carinho para a limpeza dos lotes, porque está muito suja. Eu chego aqui na casa dela à noite, eu fico com medo, porque está muito mato, está muito alto. E eu concordo com vocês que falaram aí, que deram seus depoimentos aí no bairro Sion. Inclusive, eles nem moram lá, gente. São pessoas que moram em outros bairros, mas que tem uma irmã que mora no bairro Sion, que ela até mandou um beijo para a Clélia, né? Ela que mora no bairro Sion. E o Zé Antônio falou em nome dela, e a dona Célia também falou, fazendo essa reivindicação aí. Porque a dona Célia fica o tempo todo na casa da Clélia. E lá o mato realmente está um absurdo. Muito mais alto que eu, tá certo? Eu fui até lá e pude comprovar. E outra coisa, pode ter perigo aí de bandido escondido atrás dos matos, né? Para atar a pessoa aí quando ela for sair de casa, porque a pessoa não vê quem está lá, porque o mato está cobrindo tudo. Pode ter perigo aí de algum inseto, cobra e tudo mais. Então, prefeito, dá uma olhadinha aí pelo pessoal do bairro Sion. Tá bom? Faça alguma coisa por eles. Assim como também nos outros bairros, também precisa da sua atenção. Tá legal? Então faça isso por nós. A gente agradece muito aqui através do nosso quadro a voz do povo. Bom, pessoal, chegou o final de mais um programa. Eu estou indo embora, mas a semana que vem eu prometo estar de volta aqui. Se o nosso bom Deus permitir. Eu vou com ele, você fica com ele. Tá legal? Um beijo no coração de todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.